Olá pessoal, eu sou a mamãe da Luna e hoje eu vou fazer um vídeo super divertido com ela. Vou acordar ela agora pra gente fazer Minha Mãe Disse Sim Pra Tudo na papelaria pro meu material escolar 2019. Então vou abrir aqui a janela porque senão vocês não vão enxergar nada. Nossa, ficou muito claro. Pronto, melhorou. E vamos acordar ela. Tá aqui dormindo. Peraí, deixa eu mostrar ela pra vocês. Filha, bom dia. Bom dia, filha. Dormiu bem? Vamos gravar aquele vídeo que a gente tinha combinado? Vamos. Sim, pra tudo na papelaria, pro meu material 2019. Então senta, vai. Senta, dá oi aqui pro pessoal que eu já tô gravando. Nossa, tu soltou todo o lençol, filha. Meu Deus. Não acredito. Deixa eu desligar aqui o ventilador pra ficar melhor o áudio pra eles. Tá tudo bem, filha? Sua felicidade? Eu ainda tô dormindo, eu acho. Olá pessoal, eu sou a Luna. Bom, como vocês já viram, eu estou aqui com a minha mãe pra gravar o vídeo Sim Pra Tudo na papelaria... Nossa, isso tudo é sono, filha. É muito longo. Sim Pra Tudo na papelaria pro meu material escolar 2019. Exatamente. E eu vou me trocar. E esse vídeo é em parceria com a Mari Collier e a Ana Luisa Duarte. E assim que acabar o vídeo, você vai lá no canal delas, que eu vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo na descrição do vídeo. Ok? Ok, então. Vamos lá. Gente, eu já tô pronta aqui, ó. Pra gente ir. Ok? Vamos lá? Gente, eu cheguei aqui, estou com a minha mãe, mãe. Então agora eu vou ver o que eu quero que nós estamos aqui. E... Mãe, eu posso levar esses post-its? Sim. Mãe, eu posso levar essa marca-texto? Mas, pô, é quase da mesma coisa, né? Sim! Vá, vá, vá. Tem canetinha lavável, tem canetinha vai bem. Mãe, eu posso levar essas canetinhas pastel da Faber-Pastel? Sim! Eu ia falar pode. Pode falar pode? Não sei. Então, só vou falar sim. Mãe, eu posso pegar esse corretivo em fita da Bic? Sim! Mãe... Vou ter um monte de caneta pastel, assim. Eu posso pegar essa caneta Fine Pen Colors, da Faber-Castel, ponta fina pastel. Mas tu não acabou de pegar o negócio pastel? Mas a canetinha... Ah, então eu acho que só tem uma resposta que eu posso dar, né? Sim! Olha que pincéis legais, mamãe. Ah? Mãe, eu posso levar esses pincéis? Mas eu que estava te mostrando. Mas eu posso. Sim! Gostei. Você vai! Deu ideia para você, mãe. É, eu não vou dar mais ideia. Só vou ficar olhando agora. Porque, né? Eu vou pagar. Tá bom. O que é isso? Scratch-book painting. Não, não pode abrir, não. Tinta confete. Ah, que legal! Tinta confete? Você te põe aqueles esmaltes. Ah, é porque não tem nem. Não tem nem o vento, né? Que pedia, chiqueteca. Que fofinho. O que é isso? Mascinha cor do pastel. Mãe, eu posso pegar a cola que eu vou ter que usar a cola na escola, né? Sim. Pega. Ah, vou pegar esse. Ah, filha, filha, eu vou levar o desse também. Filha, você vai usar isso tudo de cola? Sim. Mãe, eu tenho dois pedidos. Um, como é assim, pra tudo, você carrega essa coisa pra mim, muito obrigada. E... Ô, eu posso levar algumas borrachas? Algumas? É. Sim. Peraí que eu achei que era borracha, não era borracha, mas tudo bem. Vou pegar essa. Hum, peguei duas. Peguei esse aqui. E esse, como é que? Mãe, eu posso pegar alguns sacerdotadores? Não, Deus, por favor, não! Não! Seu, dois, um, vou pegar esse. Oi, filha, que tá? Vou pegar esse, vou pegar esse. Peraí, eu achei mais. Peraí. Hum, é, acho que tá bom. Ah, ainda bem. Bom, mãe, eu posso pegar estojo? Filha, você já tem estojo logo. Eu posso pegar estojo? Sim. Tem esse, depois tem esse. Gostei desse também. Gostei desse. Esse aqui também é legal. Hum, gostei desse. Tá bom. Mãe. Oi. Posso levar um caderno? Sim. Peguei aí. Mãe, pegue esse caderno pra mim. O que é esse? Hum, gostei desse. Vai fazer a coleção de... Onde tem mais caderno? Aqui, caderno. Aqui. Bom, comenta o caderno, né? É. Mas tu vai usar pequeno também, filho? Mãe, eu acho que tá bom. Mãe, acho que tá bom. Mãe, acho que tá bom. Posso pegar a caneta? Posso guardar? Mãe. Oi. Posso pegar a caneta? Sim. Essa. Essa. Agora fica linda. Luna. 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 Filha. Luna. Luna. Filha Acorda, filha Luna Filha Bom dia, filha Acorda, tá na hora de ir pra escola Ah, não, era só um sonho O que que era só um sonho, filha? Era um... O que foi? Que você disse sim pra tudo Pra mim numa papelaria 2019 Ah, filha, desculpa, era mesmo um sonho Bom, pelo menos minhas amigas Mary Colley, Ariana Lúcia Duarte Fizeram de verdade Então é bom o pessoal ir lá ver o vídeo delas Porque o seu Foi só sonho mesmo Então dá tchau, pessoal, filha Eu sei que você ficou triste Mas fazer o que? Era só um sonho Então foi isso, gente Se você chegou até aqui, comente Hashtag sonho E deixe seu like, se inscreva no canal Pra chegar até 100 mil inscritos Até o final do ano, ok? Meu beijinhozinho Tchau, tchau 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 Tchau